O chefe é doido, o chefe é doido Eu achei top, o chefe é ótimo Olha lá, o bicho sumiu Se liga meu amigo, no que vou contar Carro baixo é um sonho pra se conquistar Não é fácil encarar as ruas de Brasília O som vou aumentar, é um som que contagia Não importa a suspensão, fixa o ao Importante aparecer no canal do CH Um canal bem legal, um canal diferente A desanimar, mas muita gente esqueceu que sou guerreiro E antes de vencer, a luta que vem se ver Não tinha câmera, não tinha nada Outra porra, se é ver que eu não pudei A desanimar, mas muita gente esqueceu que sou guerreiro E antes de vencer, a luta que vem se ver Não tinha câmera, não tinha nada Acosta aí, acosta aí Queria trocar uma ideia contigo, pô Para aí Porque minha mãe tá aprendendo a dirigir agora, pô Ah é? Porra, mas tá doido aí o chefe, pô Pois é, pô, você também Pois tu fez um vídeo com a namorada? É, eu mesmo, pô Pipocando lá O canal tá checando a 100 mil inscritos já, pô Cadê a namorada? Tô indo buscar ela É nóis É, suspensão e roda Acelera, doido Olha o chefe, moleque Olha lá É galera, eu queria bater um papo com ele, velho Tá ligado? Mas agora eu vou pra trás dele, velho E o bicho anda, velho Vai passar até da mãe dele Olha lá E o bicho anda, velho Ele não quer deixar eu colar não, velho Olha lá Pega o chefe, pega nada, moça Olha o chefe, velho Deixa ele passar, tá o caminhão ali Tem que deixar passar, velho E o caminhão tá ligado, velho O caminhão é foda O chefe é doido, velho O chefe é doido, velho O chefe é doido O chefe quando eu era pequeno Eu gostava demais, velho O chefe é do chefe, tá ligado? Gostava demais, velho E o chefe anda pra caralho, velho Aí não dá pro celtinha não, pô Aí é 1.8 Aí é 1.8 É original, pô Pois é, top Parabéns, tá lindão Valeu Tá massa, seu centro, viu, velho Valeu, mano É, galera Cabuloso, viu E é massa, pô Porque a galera dos casos rebaixados, velho É uma união da porra, né, filho Tu chega, filma, bate o papo Pô, é massa demais, velho Tá ligado? E é isso aí, galera Vídeos assim é espetacular, velho Eu gosto de pegar o meu dia a dia E esse quadro é pra isso Achei top E não vai atrás, moleque Vai atrás dos carrão E vai atrás e mostra Troca o papo Ele tava com pressa Não deu pra trocar uma ideia com ele Vai da próxima vez Vai dar certo, moleque E aí? Vocês querem ver como é que vai ser meu ano novo? Então vocês vão ver Quero filmar os fotos de artifício Tô indo ali buscar a Michelle Meu filhão tá aqui comigo E vamos lá Quero mostrar pra vocês Como é que vai ser um pouquinho só Do meu ano novo aí Da virada E é nóis, beleza? Tamo junto, galera Vamos nessa Vamos buscar a Michelle ali Que é nóis Eu acho que eu sou o único cara Que não passa ano novo de branco Tirou, olhei, tirou Fala que eu ia pegar na testa não Tinha que ser na boca Vamos passar um ano novo ali Galera, vamos ver os fotos É nóis Vamos ali, galera Agora pra Brasília A gente quer ver os fogos Lá no centro de Brasília Vamos ver como é que é lá Vamos nessa E aí, galera Vocês não sabem onde eu vim chegar aqui, meu irmão Tô aqui no centro de Brasília E tava procurando um lugar pra passar novo Aí esse moleque Cote queria ficar com nós E tá todo mundo junto E chegamos aqui na esplanada do ministério, galera Aí Tudo enfeitado Já tá começando a lotar aqui Passei ali agora O pessoal reconheceu nós Começou a tirar foto Foi massa Aí, ó Lotado, ó Rapaz, será que isso aí é fila pra entrar, maluco? Será? É o que? Sopa? Pão de sal? Como é que faz? Acho que é pra cá, mesmo Todo mundo tá vindo pra cá Vamos pra cá Aí, galera É 11h19 agora Já já tem os fogos pra vocês aí Meia-noite Vamos ficar aqui esperando 40 minutos, né? Nós não quis entrar lá pro show não Porque tá muito lotado Olha aí a fila Dá não, moço Fica aqui Dá pra ver o show do telão Dá pra ver o show do telão Tá vendo o show aí, Alida? Não E agora? Não Não Agora eu só vou filmar a parte dos fogos pra vocês aí agora Essa aqui tá animada, ó, né, moleque? Essa aqui não tem tempo ruim, não Né? Tem um pouco todo dia tendo lá na frente, ó E aí, galera, tá quase na hora aqui Falta um minuto Falta um minuto aqui E aí, ele já tá aqui apavorado pra dormir Isso aí Uhul Doze Trinta e dois 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 Feliz ano novo, Camargo Uhul, Calypso Feliz ano novo, Camargo Feliz ano novo, Camargo Tá fraca ainda Isso aí é começar os cabulos Caralho, que perigo, velho Caiu em cima das pessoas Pode, mano Feliz ano novo, Camargo Aí Rapaz, no meio do fogo foi o céu, Camargo Agora sim, ó Feliz ano novo, Camargo Abençoe a vida de cada um aí Aí Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Abençoe a vida de cada um aí Abençoe a vida de cada um aí Fiz uns 300 Beleza, valeu Olha que lindo Olha que lindo Tá desafinado lá Abençoe a vida de cada um aí 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 Abençoe a vida de cada um Onde é difícil viu, oh meu deus, oh trabalhei demais, agora em 2018 vou trabalhar mais ainda, oh meu deus, em nome de ela, tem que trabalhar mais da metade do ano, graças a Deus esse 2017, um patate, sal da minha vida, em 2018, tudo novo né, tudo de nada que eu vi, oh meu deus, oh meu deus, o meu deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL